Olá pessoal, eu sou a Rosa Ilma, aqui do canal Rosa Ilma Artes, e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer esses lindos galhos de mini sambambaia em EVA, complemento para arranjos, sem frisador. Se vocês quiserem aprender, venham comigo, vamos? Olha pessoal, aqui está o molde, se vocês quiserem tirar um print, fica à vontade. E aí, conseguiu? O molde, a lista de materiais usados, fica na descrição do vídeo. Olha, aqui eu tenho uma evena cor verde, cítrico, verde limão. Vou pegar aqui o meu molde e vou riscar, são sete dessa para cada galhinho, tá? Quero mandar um beijo para todos vocês inscritos no canal, todos do grupo Rosa Ilma Artes, no WhatsApp e no Facebook, e todos dos grupos onde eu participo. Vou recortar. Olha pessoal, quando vocês forem cortar, corte por dentro do risco, tá? Olha, vim aqui, cortei aqui por dentro, ó. Aqui eu continuo do mesmo jeito, tá? O mesmo corte, olha. Cortei, vou usar a tinta verde musgo, 513 PVA. Olha, aqui eu vou começar pela branca, tá? Já pintei um lado. Olha, que lindo que ficou, tá vendo? Assim, vamos fazer a pintura do branco, vou pegar aqui a tinta verde musgo, a esponja, tiro o excesso no pote, vou vir aqui, ó, vou segurar e vou pintar aqui só, essas partes aqui, ó, só as pontinhas, tá? Puxando levemente nas pontas e esfumando o meio, tá? Olha. Puxando levemente nas pontas e esfumei, do outro lado também. Pegue um pouco a tinta, tá, pessoal? Pra não ficar borrado, tá? Se houver necessidade, depois escurece mais as pontas. Vou esfumando pra ficar mais natural, olha, puxando levemente. Olha, aqui já quero minhas pontas um pouquinho mais escuras, vou vir aqui, ó, só nas pontinhas e já vou escurecendo. Se vocês estiverem gostando do vídeo, pessoal, deixa um like, compartilha o vídeo nas redes sociais de vocês. Lembrando que é muito importante vocês curtirem o vídeo, compartilhar, tá? É importante vocês comentarem no vídeo. Assim eu sei se você está gostando ou não. E vocês compartilhando os vídeos, vocês vão estar me ajudando, tá? No crescimento do canal. Olha, ficou assim, dos dois lados. Olha o amarelo, que lindo. O amarelo eu vou usar o verde musgo e o amarelo ouro 505 PVA. Assim tá ficando, tá vendo? Vou pegar aqui, ó, a tinta amarela, o ouro, vou vir aqui só nas pontas do meu complemento. Tira o excesso. Vou pegar uma verde musgo. O vinho aqui, ó, eu vou fazer esse risco aqui no meio. Vou esfumar. E assim ficou. Aqui vamos fazer a pintura do verde. Esse é o verde mais claro. Eu vou usar a tinta verde maçã, 802 PVA. Vou pegar a esponja. E vou pintar toda a minha peça. Carrego um pouco a tinta aqui nas pontas da minha samombaia. Aí vem aqui, ó, com verde musgo. E vou pintar no meio também. Esse aqui vamos montar no vídeo, tá? Sempre esfumando, pessoal, pra parecer um pouco mais natural. Aqui eu vou esperar secar e vou pintar do outro lado igual. Aqui vamos pegar o verde. Aqui eu vou usar só o verde musgo. Olha, pessoal. Aqui vocês façam acabamento, tá? Nas laterais. Se vocês tiverem pincel, pessoal, é mais fácil pra vocês pintarem aqui por causa dessas entradinhas, tá? Olha, tava com o pincel aqui fazendo a pintura das minhas peças. Só vim aqui, ó. E com o pincel já fica todo acabado aqui as laterais, tá? Eu gosto de trabalhar com a esponjinha, mas quem tiver o pincel aí também fica fácil, tá vendo? Só vindo aqui. E fazendo o acabamento. Olha que lindo que ficou esse marrom. Adorei essa cor. Pra fazer essa pintura, pessoal, eu vou usar a tinta vinho 565 PVA. Eu uso essa tinta bastante. Olha. Pego a tinta. Aqui já pintei. Do outro lado. Vou vir aqui, ó. E pintar toda essa peça com a cor do vinho. Que é um pouco mais forte. Deixa assim. Aqui eu tenho a minha esponjinha. Que está suja com verde musgo. Vou vir aqui, ó. Bem leve. Esfumando. Do meio para as pontas. Bem leve, tá? Pra não ficar muito escuro. E cobrir o... A tinta vinho. E aqui ficou, pessoal. É só esperar secar. E vamos fazer modelagem das nossas peças, tá? Olha, pessoal. Aqui estou com o meu ferro quente. E as minhas peças secas. Vou encostar essa aqui. A modelagem das outras são iguais. Do mesmo jeito, tá? Vocês vão esquentar todas. E fazer essa modelagem aqui. Olha só. Isso aqui. Bem simples. Tá vendo? Posso aqui no ferro, olha. Só mais um pouquinho. Que esfriou. E vem aqui. E faça essa marcação aqui. Aqui já está modelada. Aqui eu tenho um arame número 22. Encapado com EVA. Vou pegar o gome de tamanho da minha folha. E vem aqui e passo cola. Tá vendo? Olha. Colei. Aqui vamos fazer a montagem do nosso galinho de mini samabaia. Aqui eu tenho um arame número 16. Eu engrossei com EVA e pintei da mesma cor. Olha. Aqui eu vou pegar a fita floral verde. Vou vir aqui, ó. Encapei essa pontinha do arame. Pegar uma das folhas, olha. E vou vir aqui e encostei bem no pezinho aqui, ó. Do arame, rete ou EVA. E vou encapar até o finalzinho dessa folha, tá? Até o finalzinho do arame da folha. Cheguei aqui. Vou pegar mais uma e colocar nessa posição. De frente pra primeira, olha. Aqui atrás eu vou colocar a outra. Da mesma altura. Que a segunda. Vou encapar até o finalzinho do arame. Arrumando aqui pra não ficar muito em cima do arame do outro. Aí chego aqui, ó. Já não vou colocar mais na frente dela. Vou colocar do lado. Coloco aqui do lado. Aqui eu deixo sempre um pedaço do arame, tá? Não coloco até o finalzinho aqui na ponta do arame. Não vou encapar começando do pé da folha, tá? Deixo um pouco do arame sobrando. Vou encapar aqui bem. Se vocês estiverem gostando do vídeo, pessoal, deixa um like. Compartilha o vídeo na rede social de vocês. Quem não é inscrito no canal, já se inscreve. Ativa o sininho pra não perder as notificações. Olha. Espero que vocês façam, pessoal, que vocês vendo bastante e que vocês deixem os arranjos de vocês ainda mais lindos. Vou reformar aqui. Lembrando, pessoal, que o YouTube só notifica os vídeos pra quem tem inscrito no canal e com sininho ativo, tá? Então, se você é inscrito no canal e não tem o sininho ativo, ative para todos. Que sempre que tiver vídeo novo no canal, o YouTube notifica pra vocês. Olha, encapeia até o final. Vem aqui, ó. Vou arrumar minhas folhinhas. Puxando levemente. Todas do mesmo jeito, ó. Vocês podem fazer no tamanho que vocês quiserem, tá, pessoal? Colocar em orquídea, no arranjo que vocês quiserem. Eu tenho vídeos de orquídeas aí no canal que eu usei essas mini sambandaias e ficou muito bonito, tá? Usei como complemento. Em outros vídeos também eu vou mostrar pra vocês que dá pra usar em outros arranjos também, tá? Olha, pessoal, assim ficaram os galhos, complementos para arranjos de mini sambambaia. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like. Compartilha o vídeo na rede social de vocês. Beijo, fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!